Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é o que você precisa enxergar nesse momento. Vamos ver o que você tem que enxergar na sua vida nesse exato momento. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá bom? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, muito bom estar aqui com vocês de mais um dia, tá bom pessoal? Vamos dar início a nossa tiragem. Opção número 1, a pedrinha da cor roxa. Opção número 2, a pedrinha branca. Opção número 3, a pedrinha verde. Opção número 4, a pedrinha da cor dourada, tá bom? Então, a energia da mesa de Santo Antônio, coloque o seu nome na corrente de oração, para que Santo Antônio abençoe você, abençoe sua família e traga para você o que você deseja. O que você precisa enxergar nesse momento? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, a pedrinha da cor roxa. O que você precisa enxergar nesse momento na sua vida? Mentaliza, traz a sua energia para cá. E vamos ver. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Vamos ver o que você precisa enxergar nesse momento. Traz a sua energia para cá. Compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. O que você precisa saber nesse momento, gente? O que você tem que enxergar nesse momento na sua vida, para que as coisas possam fluir? Traz a sua energia para cá. Bom, para você que escolheu aqui a primeira opção, a pedrinha da cor roxa. O que você precisa enxergar nesse momento é o seguinte, preste bem atenção. Existe pessoas sim que gostam de você, existe uma energia onde você tem que ter a certeza do que você quer. Por que eu falo isso? Porque aqui eu vejo uma pessoa querendo se comunicar com você. Eu vejo sim, essa pessoa quer entrar em contato com você, quer demonstrar os sentimentos, quer demonstrar que te deseja ainda. Só que o que acontece aqui? Aqui, por muitas vezes, você e essa pessoa têm um temperamento difícil. Então, vocês não dão um braço a você por determinadas situações. Aí fica uma queda de braço. Para muitas de vocês, já era para ter voltado o relacionamento. Primeiro eu vou falar para quem está separado, que está aparecendo aqui. Vocês parecem que entram numa disputa para saber quem gosta mais, quem não gosta mais, quem demonstra mais, quem não demonstra tanto. Aí fica nessa angústia. Aqui fala que vocês ambos têm uma paixão muito forte. Existe um desejo muito forte entre vocês. Existe uma energia aí, realmente, de coisas inesperadas para acontecer, para poder aproximar vocês. Porém, aqui é falado que você tem que aceitar a sua atração, o que você quer também, sem botar caramiolas na sua cabeça, sem botar barreiras. Muitos de vocês não estão com a pessoa que quer, que gosta, porque fica botando empecilhos na cabeça, entendeu? Isso realmente afasta. Aqui é falado para você a seguinte maneira. Preste bem atenção. Olha o recado da espiritualidade para você. Leve a vida com paz, com felicidade, com alegria, para você ter realização de sucesso, para você ter momentos felizes. Aqui pede para levar a vida com leveza, que aí você vai criar novas oportunidades, entendeu? Aqui é a possibilidade, se você aceitar esse conselho, levar as coisas com mais leveza, sem ter medo. O conselho para você que sai aqui é que você vai, sim, equilibrar as coisas. O problema é que quando a gente agir, quando a gente rebate, ou fogo contra fogo, pessoal. Fogo contra fogo não vai resolver nada, tá? Aqui pede para ter paciência, para equilibrar as coisas, para as coisas poderem influir. Por quê? Se ficar nessa de ficar batendo de frente sempre, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Entendeu? Por exemplo, aqui para quem quer reconciliação, se essa pessoa, você quer que essa pessoa volte, se você ficar jogando na cara dela onde ela errou, realmente essa pessoa não vai voltar. Entendeu? Não faz sentido. Então o que é falado aqui? Se você quer essa pessoa, dê o perdão de vez logo e bola para frente. Vamos ver o que vai dar. Agora, se você quer a pessoa e fica relembrando das coisas que não deram certo, tal, tal, não vale nem a pena você tentar essa pessoa. Vocês têm uma conexão forte, vocês têm aqui vidas passadas, vocês têm uma conexão muito forte, vocês são parceiros ideais, vocês eram para estar juntos, tá? Mas infelizmente o orgulho aí, ou a imaturidade está atrapalhando vocês. Aqui é falado que você vai ter uma oportunidade de conversar com essa pessoa, e dessa conversa, para muitos de vocês vai haver um recomeço. Haverá uma atitude que vai ser tomada onde você vai ter uma vitória. Porém, depois de uma conversa, tá? Aqui também é falado que você precisa enxergar nesse momento, é que essa pessoa, ela quer te ofertar uma estabilidade. Ela não perdeu fogo nem a paixão e quer essa reconciliação com você. Ela quer uma oportunidade. E hoje ela está com mais compreensão das coisas, tá? A espiritualidade está ajudando essa pessoa a voltar para o seu caminho. E essa pessoa volta para o seu caminho te desejando, trazendo alegrias, trazendo para você uma novidade de novo na vida de vocês. Por quê? Eu vejo a espiritualidade ajudando vocês a ficarem juntos. Essa pessoa, ela errou, ela tem a consciência que errou, só que agora ela passou por um momento de reflexão, onde ela vai agir com sabedoria. Por quê? Porque ela não quer mais ficar só. Aí você vai falar, mas ela está morando com alguém, não importa, mas está só. Morar com alguém não quer dizer que você está completo ou completo, entendeu, gente? Aqui é falado que se você escutar o que está sendo falado, você vai ter essa pessoa. Haverá uma estabilidade, você vai conquistar a estabilidade que você sempre quis para a sua vida, e trazendo uma harmonia e bons momentos para vocês. Se você agir com sabedoria, essa pessoa volta. Positividade, sabedoria e ter a consciência que ninguém erra sozinho, tá, gente? Ninguém erra sozinho. Apontar culpado é fácil, mas ninguém erra sozinho. Se a pessoa errou, você também tem uma parcela de culpa. E assim vai, entendeu? Ninguém, todo mundo tem que ter nada de vidro. Entenda isso uma vez por todas. Aí você bota na balança. Se a sua felicidade merece realmente que você perdoe e esqueça o que aconteceu. Aí a escolha é sua, só estou orientando. Para quem está junto dessa pessoa, o que você precisa saber é o seguinte. Essa pessoa aqui vai te dar algum tipo de notícia inesperada que vai trazer um reviravolta na situação que vocês estão aí. Aqui eu vejo que vocês têm paixão, têm amor, só que vocês permitem que muitas pessoas se metam na vida de vocês e isso atrapalha. Eu vejo que vocês são parceiros ideais, tá? Vocês têm capacidade com cabeça feia de resolver qualquer obstáculo. Não haverá separação entre vocês. Haverá conversa e dessa conversa vocês vão tirar bom êxito. Vocês vão resolver a dificuldade que vocês estão passando momentaneamente, tá? Aqui fala de uma notícia boa que vai te deixar muito feliz ao lado da pessoa que você ama. Isso é para quem está junto, morando junto, está casado, tá? A paixão vai reinar. Aqui fala para você agir com sabedoria, que você é uma pessoa inteligente. Seu relacionamento não vai acabar, pelo contrário. O elo vai ser cada vez maior. Aqui só fala para você agir com sabedoria, com calma. Não rebata fogo com fogo, tá? E você vai sair ganhando. Pode ter certeza. Muita gente aqui torce para que seu casamento acabe. Para que seu relacionamento termine. Seja ele qual for com essa pessoa. É o que a espiritualidade manda te dizer através da energia de Santo Antônio e da Pedrinha Roxa, tá bom? Essa foi a tiragem número 1. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista ao número 2. Deixa eu beber água. Quero lembrar vocês também que é uma tiragem para várias energias. Nem sempre vai combinar com você, ok? Mas fazemos sempre melhor. Por isso que eu falo da promoção das 5 perguntas. Por quê? São 5 perguntas com a sua energia, tá? Aí não tem como dar errado. Perfeito? Canal Enigma do Oriente. São 5 perguntas respondidas no mesmo dia, via gravação de áudio ou vídeo, tá? A resposta é de 9 horas, 19 horas. De segunda a sábado. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Canal Enigma do Oriente. Você pode assistir qualquer outro montinho também, ok? Vamos agora para a pedrinha da cor branca, opção número 2. O que você precisa enxergar nesse momento da sua vida? Mentaliza, por favor. Traz a sua energia para cá, opção número 2. Viva Santo Antônio! Que Santo Antônio possa abençoar cada um de vocês. O que você precisa enxergar nesse momento? Se vocês estão gostando do canal, então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva, gente. À medida que você escreve, se inscreve, o canal cresce. Com isso, a gente consegue atingir mais pessoas e ajudar mais gente. Vocês me ajudam e eu te ajudo. É uma troca, entendeu? 5, 6... Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 2, o que você precisa saber nesse momento? Bom, nesse momento, o que você precisa enxergar, que você está com falta de clareza, você está com muita indecisão, está tudo muito parado na sua vida, por que as coisas estão assim? As coisas estão assim, porque você é uma pessoa que é muito invejada, você é uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente, mas preste atenção, você tem que sair desse sacrifício, esquecer o passado, as coisas ruins do passado, abrir o seu coração, limpar o seu coração para você atrair as coisas boas, porque você precisa estar com o coração limpo para você atrair boas energias. É isso que está sendo falado. Se você não atrair boas energias, você vai continuar ficando desfavorável. Você vai continuar nesse auto-sacrifício que não está fazendo você ganhar nada na sua vida, em nenhuma área. Ou seja, aqui pede para você sair dessa energia. Aqui você tem que sair dessa energia, para que você possa trazer realmente a mudança. Aqui muitos de vocês estão presos ao passado. E aqui está falando o que para você que escolheu esse montinho? É hora de você querer iniciar a sua vida. É hora de você querer iniciar novos passos. É hora de você mudar essa energia. Você pode manipular essa energia a seu favor. Tire, tire realmente toda essa magia que está atrapalhando a sua vida. Muitos de vocês aqui estão sendo magiados, tá? Muitos de vocês estão com o caminho fechado. Por quê? Por briga com alguém, por discussão com alguém. Você brigou com alguém, essa pessoa te fez mal. Se a pessoa saiu da sua vida e te fez mal, alguém que você brigou está tentando atrapalhar seus caminhos. E vem conseguindo, tá, gente? Isso tem a ver com alguém do seu passado. Alguém está fazendo alguma coisa para fechar os seus caminhos. Por isso que nada flui para você. Toda vez que vai acontecer, trava. Sempre está sendo assim com você. Bom, o que é que fala aqui? Aqui pede para você usar a sua inteligência, para você resolver isso, tá? Tenha convicção que você pode resolver isso e pode conseguir favorecer a sua vida de novo ao seu favor. A Roda da Fortuna fala que você pode mudar. Tudo muda, gente. Você pode finalizar esse ciclo de sofrimento, de tristeza, de energia ruim. Ah, jogaram magia. Toma um banho, descarrega, desfaz isso. Procura ajuda, tá? Para você conseguir realmente sair dessa situação. Porque tem muita coisa boa para você. Só que aqui eu vejo, seu caminho do amor está travado. Seu caminho financeiro está travado. As coisas não andam. Infelizmente, para quem escolheu o monte número 2, as coisas estão muito travadas para vocês. Amor, você nunca tem um amor total. Ou você é amante, ou você está numa relação que dura 3 meses, 4 meses, fica um ioiô na sua vida. É por causa de uma magia. Pagem de paus. As páginas de paus falam que se você fizer o que eu estou te dizendo, notícias inesperadas vão chegar até você. E isso vai te trazer oportunidades. Aqui pede para você ter alegria, ter leveza, acreditar em você, procurar ajuda. Se você fizer isso, pode ter certeza que em algum momento, em algum momento da sua vida, alguém vai te ajudar. Alguém vai esticar a mão para você nesse momento. Entendeu? Se você quiser que seja agora, vai ser agora. Só depende de você. Ou cedo ou mais tarde, você vai ter que desfazer isso aqui. Você vai ter que procurar auxílio. Ou tomar banho, ou rezar, ou ir numa igreja. Vai aonde você quiser. Mas muda essa energia da sua vida. Muda para você conseguir o seu objetivo. Vou fechar aqui, pessoal. Você tirou essa energia ruim? A carta do carro fala de quê? Fala de movimentação, fala de sucesso, rapidez em situações positivas, mudanças positivas, objetivos conquistados. Gente, eu não estou mentindo. Pode perguntar para qualquer tarólogo. O que significa a carta do carro? É uma carta positiva. É uma carta de período de vitória, de triunfo, de grandeza. É onde você vai conquistar tudo. Sua família, prosperidade, amor, concretizações. Ou seja, só depende de você para você ter um final feliz na sua vida. Para você ter plenitude. Se você escutar o que eu estou te dizendo, vem felicidade afetiva, vem sorte, prosperidade no amor, prosperidade financeira. Basta você cortar o que está te atrapalhando. Corte o que está te atrapalhando. Tire essa energia que não está te fazendo bem. Aí você vai mudar de vida. Tire a sua energia. Você só tem uma escolha. Você só tem esse momento para você escolher. Ou você continua como está, ou muda a sua vida. É o que Santo Antônio manda te dizer da opção 2, a pedrinha da cor branca. Mas se você achou que não tem nada a ver com você, eu respeito, tá? É uma tiragem para várias pessoas, mas vai combinar para a maioria das pessoas, eu só te garanto. Bom, você pode também assistir os outros dois montinhos aí, tá? Um montinho sempre cumprimenta o outro. Bom, ou se preferir, você pode participar da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Também, principalmente na área amorosa. Montinho número 3, a pedrinha da cor verde. Deixa eu beber minha aguinha. Bom, vamos aqui para a pedrinha verde, montinho número 3. Vamos ver aqui. O que você precisa enxergar nesse momento na sua vida? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver aqui. Opa! Virou uma carta. Pagem de espadas. Notícias. Eita, nele. Vamos ver o que você precisa saber, enxergar nesse momento. Traz a sua energia para cá, por favor. Vamos lá. Opção 3. Vamos ver aqui a pedrinha da cor verde. O que você precisa saber nesse momento? Enxergar, né? Enxergar, saber. Mais uma cartinha. Oito. Então, pessoal, o que escolheu a pedrinha verde do montinho número 3? Aixo de pausa. O que você precisa saber nesse momento? Bom, você precisa saber nesse momento que logo, logo você vai estar numa relação. Logo, logo alguém vai colocar uma aliança no seu dedo, tá? Vem aí um momento na sua vida onde você vai realizar isso que eu estou te falando. Você vai estar num relacionamento, tá? Com muito desejo. Com muito sexo. Com muita paixão. Quem puder engravidar, vai engravidar ainda, tá? Aqui eu vejo, preste atenção, você passando por um momento de muita felicidade, você tendo uma visão muito criativa de tudo, as coisas realmente de acordo com o que você sempre desejou. Você pode enxergar que isso é uma realidade que está nas suas mãos. E logo, logo você vai estar sabendo de tudo isso que eu estou falando. Por quê? Aqui fala que hoje, vocês, no caso, que estão vendo esse vídeo, vocês vão ter uma grande oportunidade na sua vida que você nunca mais, nunca teve. Você nunca teve e nunca mais vai ter. A energia é tão forte aqui, gente. Eu vejo aqui você realizando um sonho, tá? E você vai realizar um sonho que você nunca se imaginou realizando. Você desejava, você desejava, mas você não acreditava. E aqui eu falo pra você, pode ter certeza, pela sua pureza, pela sua iluminação, pelo seu equilíbrio espiritual, está vindo agora uma surpresa pra você dada pela espiritualidade. Muitos de vocês vão vir aqui e vão comentar nesse vídeo ainda, ou em qualquer outro vídeo que você realizou o seu grande sonho. A carta do mundo fala de sucesso chegando pra você, realizações, fala aqui de momentos felizes chegando pra você. Vitórias, vitórias e vitórias. Eu vejo aqui você com uma nova oportunidade que vai fazer realmente você ficar abalada ou abalada, vai mexer muito com o seu emocional. É uma coisa tão boa, tão boa, que eu vejo você sorrindo, você muito feliz. A justiça está sendo feita na sua vida. A justiça está sendo feita. Por mais que possa ter demorado, chegou o seu momento agora de você concretizar. Por quê? Hoje você está com a energia do equilíbrio, tá? Hoje você está mais responsável, mão mais responsável. Vejo que você, pela sua honestidade, pela sua ética, você vai começar a colher o que é seu por direito. A carta do diabo. O que a carta do diabo fala? O que é seu vem na sua mão, tá? Eu vejo aqui uma procura, alguém te procurando muito, alguém te desejando muito. E vejo aqui você, a pessoa que você sempre quis ter, você vai ter. Ou, ou, você vai conhecer uma pessoa e vai querer ela muito. Eu vejo aqui você, você realmente muito perto de um guia espiritual, aonde ele está te abraçando e realizando realmente os seus objetivos. Muitos de vocês fizeram algum tipo de trabalho espiritual aí, aonde você vai ter êxito. Eu vejo na abertura de caminho aqui, muito forte, uma luz maravilhosa, trazendo pra você momentos aí maravilhosos, momentos de realização das ambições que você tem. Seja ela qual for, no amor, profissional, seja ela material, não importa. Se você quer comprar alguma coisa, se você quer vender alguma coisa, vai vender. Se você quer ser chamado ou chamado, você vai ser chamado ou chamado pra um concurso. Quer trabalho? Aqui, sua ambição será realizada. É o que mandam te dizer. Posso falar pra você que você vai passar por momentos de muita paixão, muitas alegrias, momentos de muitas novidades no seu caminho, mas é muito rápido que isso vai acontecer. Muito rápido. Eu vejo pessoas que te viraram as costas totalmente arrependidas por não estar do seu lado. Pessoas que acharam que você não ia ter condições de ter nada, vão se assustar quando você chegar e saber da forma que você vai estar. Chegou o seu momento. O momento é seu. A única coisa que é falado aqui pra você, é pra você não esquecer dos próximos. Não esquecer de quem precisa. Nunca negue nada a ninguém. Relação à comida. Não sei por que está vindo isso. Aqui só fala pra você não esquecer as suas origens. Mas que você vai mudar de vida, você vai mudar de vida. Tenha sabedoria com o que está vindo na sua mão aí. É grande. Não é pequeno, não. Só não mude a sua essência. Pra você não cair depois. É o que Santo Antônio manda te dizer. Viva Santo Antônio! Opção 3 da Pedrinha da Cor Verde. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o Montinho Número 4, a Pedrinha Dourada. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Ok? De 9 horas a 19 horas. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 4, a Pedrinha da Cor Dourada. Vamos ver aqui a opção 4. O que você precisa enxergar nesse momento? Enxergar ou saber que vai dar no mesmo, né pessoal? O canal Enigma do Oriente, traz essa energia pra cá. Vamos ver? O que você precisa enxergar nesse momento? Viva Santo Antônio, deixe o seu nome na corrente de oração, para que Santo Antônio abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe as pessoas que você gosta. Vamos lá, opção 4, Santo Antônio, o que você precisa enxergar nesse momento? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão. Vamos lá, pessoal. Aqui é falar do que você precisa enxergar nesse momento? Bom, 3 de espadas. O que você precisa enxergar nesse momento é que você se ficar da forma que você está sofrendo, você não vai chegar a lugar nenhum. Muitos de vocês teve um término na área de relacionamento, vejo aqui que a família foi destruída, ou houve uma separação, houve uma separação aqui. Ainda há chance de ter essa reconciliação, desde que você resolva viver, tirar essa energia que você está no momento. aqui você só tem uma escolha, ou você fica se lamentando, se sentindo derrotado ou derrotado, ou você corre atrás para você conseguir seus objetivos. Ficar chorando, remoendo, não vai te ajudar a nada. Aqui fala o seguinte, 6 de espadas. Fala que essa pessoa se afastou pela mente, ainda existe o sentimento por você, e logo haverá uma movimentação. Por quê? Porque essa pessoa não consegue te esquecer. Ela quer esquecer o passado, ela quer, porém ela não vai conseguir. Acalma o seu coração, fica tranquilo, fica tranquila, dê tempo ao tempo, deixa passar, o tempo acerta tudo, entendeu? O que é seu vem na sua mão, tenha convicção, tenha coragem, deixa passar um tempinho, você vai ter uma oportunidade que vai te favorecer a conquistar essa pessoa de novo. Ou seja, reconquistar, porque essa pessoa está nos teus caminhos. Deixa essa pessoa no tempo dela, ela mesmo vai te procurar. A justiça será feita. Se é seu, vai vir um equilíbrio, entendeu? Até porque vocês têm ligação de outras vidas. Aqui pede para você ter um pouco de ética, ter um pouco de respeito a você mesmo. Não fique me engano a mão de ninguém, não. Espera, espera. A pessoa tem que te ver plena ou pleno lá, ó. Mas fulano não vem atrás de mim, não. Fulano não vem atrás, não. Vai ficar lá, ó. Estrutura. Por quê? Essa pessoa tem que entender que se ela agiu assim, ela vai ter que voltar para você. É ela que vai ter que voltar, né? É você que vai ter que se humilhar. O mundo da volta que pede para você esperar que está no teu caminho e vai ser seu. Você vai ter sucesso. Conexões aqui de vida passada. Essa pessoa volta te pedindo uma oportunidade. Seis de Paus fala que as coisas estão no caminho certo para você reconquistar esse amor. Você vai ter essa pessoa. Vai vir notícia favorável e amor retribuído. Quando essa pessoa acordar para ver a caquinha que fez, ela volta e volta te oferecendo estabilidade. volta querendo harmonia. Volta querendo bons momentos com você. Então, acalme o seu coração. Relaxa, esfria. Escuta o tio Igor. Relaxa a sua mente que essa pessoa volta para você. Compartilha esse vídeo para a gente comemorar junto. Deixe o seu like e ative o sininho. Um beijo. e aí e aí e aí Obrigado.